Alô amiga, um assunto que sempre vai estar aqui na nossa pauta, que é educação. Continuamos nos preocupando demais, porque o Brasil é o país das diferenças também e principalmente na educação. Os alunos mais ricos costumam tirar 100 pontos a mais do que os mais pobres em qualquer avaliação que é feita pelo mundo afora. Aliás, essa última avaliação é mundial e constatou isso, a diferença abismal, tem um abismo entre o aluno que tem dinheiro e o aluno que não tem dinheiro na educação, principalmente fundamental e de ensino médio no Brasil. É assunto emergente, importante, urgente, delicado, mas que tem que ser prioritário para o governo federal, para os governos estaduais e os governos municipais. Não podemos continuar desse jeito, montando castas de gente que pode tudo a partir do dinheiro com gente que não vai poder jamais nada, porque educação é começo, meio e fim de tudo nessa vida. Pois bem, que se trate com a importância que deve o assunto educação no Brasil, que não é o que pareça estar acontecendo. E está falando. E está falando.